Olá, tudo pronto? Para o quarto páreo, o prêmio com a Raze. Primeira etapa da Taça Coati, tudo pronto? Para a partida. Todos alinhados, foi dada a partida para o quarto páreo do programa clássico. Com a Raze, 2.400 metros na grama pesada. Lohen Grentor, que por dentro tomou a ponta. E avançando lá para fora, o dirigente vai fazendo uma diagonal de fora para dentro. Vai tentando e tomando a ponta. Ele vai com a cabeça, pescoço, meio corvo, um corvo inteiro. Lohen Grentor em segundo, cruzando o período da primeira passagem. Na ponta dirigente, Lohen Grentor em segundo, Lira Manduro em terceiro. Um pingo em quarto, Pérgola em quinto. Vão pegando agora a pequena reta do hospital. Na ponta dirigente, mantém um corvo inteiro. Lohen Grentor correndo em segundo, um pingo em terceiro. Por dentro, Pérgola correndo em quarto, meio corvo. Lira Manduro correndo em quinto, contornando a crua do campo do Flamengo. Pontiano, dirigente, mantém um corvo inteiro. Segunda colocação, corre Lohen Grentor. Um pingo lá para fora em terceiro, a cabeça por dentro. Pérgola corre em quarto, calçaram uma seta na milha. Pegaram a reta do aposta do Clássico. Coarazzi, primeira etapa da Taça Coati, 2017. Pontiano, dirigente, tem dois corpos. De vantagem para Lohen Grentor que na segunda colocação, um pingo por fora dos corpos em terceiro. A cabeça por dentro, Pérgola correndo em quarto. Lira Manduro correndo em quinto. Fábio Sacchão correndo em sexto. Quilho Mandiano passou para sete. O discreto, Belo se atrasou por dentro para o oitavo. Noete, Rússia e Nonnel, que mandou mais afastado na última colocação. Os demais vão cruzando a seta dos últimos mil metros finais. Pontiano, dirigente, mantém um corvo inteiro. Lohen Grentor que mais próximo, corre agora pescoço e a cabeça de vantagem na segunda colocação. Em terceiro, corre em um pingo. Na quarta colocação, mais próximo por dentro, Pérgola sempre agarrada em quarto. Por dentro, depois Valeria Manduro na quinta colocação. Fábio Sacchão, depois Noete, Rússia e na sequência por fora, o discreto, Belo. Depois Kilimanjaro, última colocação para ele, que manda um pouco mais próximo também. Você vai cruzar os setecentos, Mervais, do Clássico, Coarazzi. Versão 2017, primeira etapa da Taça Coati. De dirigente, tem apenas cabeça e pescoço sobre Lohen Grentor que contorna a curva chegada e entram pela reta viral. Na ponta, dirigente, tem cabeça Lohen Grentor que avança por fora. Vai tentando a primeira colocação, por dentro, dirigente, por fora, Lohen Grentor que vão brigando. Pérgola, passando para a terceira colocação. Pingo vai se atrasando para quarto. Na ponta, dirigente, mantém cabeça e pescoço, meu corvo inteiro. Segunda colocação de Lohen Grentor que avançando pelo centro. Cavalo discreto, Belo. Discreto, Belo, tomou a terceira, tomou a segunda. Vai de golpe, tomando a ponta, discreto, Belo. Tomou a cabeça e pescoço, meu corvo, andar dirigente, por dentro, se defende e vai tentando voltar. Discreto, Belo, ponteiro aparecendo por fora. Ele que manda, ele que manda, vem voando baixo, tomou a quarta e a terceira colocação. Na ponta, discreto, Belo. Levou, cruza uma faixa, final discreto, Belo, por dentro, em segundo, dirigente, por fora. Voando, ele que manda, o Pérgola, Lohen Grentor, Lohen Grentor, Lohen Grentor. Ele mandou, ele mandou, ele mandaram, pingue, famos, acción. Cosa guarda? Vitor Gigi, escrito, Belo.